Eu cheguei em 75 neste clube aqui, no Corinthians. Comecei minha vida lá, corintiano de garoto, cheguei para jogar o dente de leite nas categorias de base do Corinthians. Em 1979, a torcida do Corinthians abriu uma faixa no Pacaembu dizendo anistia para os presos políticos e exilados políticos. Em 82, 83 até 85 essa camisa aqui era da democracia corintiana. Essa camisa representa liberdade, representa democracia. E nenhum ex-jogador tem o direito de representar o clube politicamente. Eu também não tenho. Isso aqui é democracia. Isso aqui sempre foi democracia.